Olá, eu sou Balbino Chagas, paz e luz em sua vida. Hoje eu trago para você um poderoso ritual para atrair sorte na loteria e manifestar grandes somas de dinheiro. Este ritual deve ser feito pelo menos 3 dias antes de você fazer a sua aposta na casa lotérica. É importante que você tenha já seus números em mente. Por exemplo, se você aposta na Mega Sena, pegue um pedaço de papel e escreva as suas 6 dezenas da sorte. Feito isso, pegue um prato. Separe ainda um limão. Corte o limão ao meio. Em uma das bandas do limão, coloque o papel com as suas dezenas da loteria. Em cima do papel, despeje 3 colheres pequenas de mel. Agora você vai colocar 8 folhas de louro em cima do mel, formando uma espécie de estrela. Por fim, use a outra banda do limão e coloque por cima, deixando dessa forma como você vê aí na tela. Você deve guardar esse limão na sua cozinha, que é um lugar com uma grande energia de fartura. Guarde esse limão dentro do forno do seu fogão durante 3 dias. O limão dentro do prato no forno, por 3 dias, criará uma energia como se você estivesse assando, preparando o seu prêmio. Tenha cuidado para que ninguém toque no seu ritual. Depois dos 3 dias, você pode jogar tudo dentro do lixo e em seguida ir até a casa lotérica fazer sua aposta. Não se assuste se uma grande surpresa acontecer para você no próximo sorteio. Se você gostou do ritual que eu ensinei hoje, clique no gostei, deixe um like no vídeo e se inscreva no meu canal. Paz e luz em sua vida.